Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos fazer o nosso vídeo de fechamento de mercado, fechamento da semana, procurar ações, dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do nosso mercado, gráfico semanal, diário, 60 minutos, agenda de dividendos, fluxo de investidor estrangeiro, as ações que mais sobem, as que mais caem, para você ficar por dentro de tudo no nosso mercado, fica no nosso vídeo até o final, mercado para baixo hoje, a semana ficou negativa, como você pode ver, Magalu desce 5,20, Pet 5,04, a maioria das ações aqui do índice para baixo, a gente tem para o alto, Engie subindo 1,93, Loja Jenner 1,52, Açaí 1,5, Taesa 0,91, Vivo 0,88 e a toda poderosa a gente já fala por aqui, direto aos nossos percentuais do dia, olha aí, o mercado está negativo, 0,26 e o dólar positivo 0,30, o suficiente para deixar a nossa semana negativa, ações que se destacam na ponta comprada, Engie 1,90, Açaí 1,60, Loja Jenner 1,58, Brap 4, 0,93, Viva 3, 0,92, Taia 11, 0,91, e Veg 0,78, para baixo e para baixo com vontade, Magalu desce 5,20, Pets 4,65, Natura 3%, Asa 2,90, Cerela 2,84, Ipera 2,71 e Arridor 2,62, você dá um pause, pega um café, anota tudo e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, S&P 500 positivo 0,41 e Petróleo Brand Futuro negativaço 2,49 para baixo, olha o S&P 500 buscando o topo histórico no semanal e não conseguindo vencer, isso aí pode ser um péssimo sinal, a gente vai aguardar semana que vem para ver se rompe esse topo, recusando o topo histórico no semanal e devolvendo, isso pode deixar os investidores tensos pelo mundo afora, buscou média, buscou média, retomada, se recusa topo, complica, viu? Agenda de dividendos, hoje dia 30, tem Datacom, Itaúsa e Itaú, se você viu o vídeo de abertura de mercado, fechamento durante a semana, já está por dentro de tudo. Tem Bradescão, dia 2, Banestes e também Cash 3, dia 5, Pate 3, Pate 4, já foi mega dividendo, o pessoal está comprando e dia 11, Banco do Brasil. Fluxo de investidor estrangeiro, olha aí, o investidor estrangeiro comprou o dia 28, comprou o dia 27, eles estão voltando para B3 e isso vem ajudando, estamos com o fluxo acima da média, muito bom, agora é aguardar a atualização do fim da semana. Hoje, a gente não tem por aqui a carteira recomendada, vamos colocar segunda-feira, se você quer ver a carteira recomendada, está no vídeo de fechamento de ontem, está aqui no izinho, também não abri o nosso site domb3.com.br, na página vídeo você encontra os links. Grupo do Telegram e grupo do WhatsApp, também não abri o meu Instagram, o link está na descrição do vídeo. Direto para o nosso gráfico, nosso mercado, e olha aí, Americanas no mensal, desce 89,42%, a Oi também está em queda hoje, descendo 8%, mais direto ao nosso mercado gráfico semanal. Está deixando um sinal feio no semanal, sinal sem confirmação, não serve para nada, semana que vem a gente confere por aqui, a semana que era positiva, por causa da quinta-feira e da sexta, olha aí, fechando negativa. Tudo bem, se o mercado busca a média de 21, segura por aqui e rompe topo, é mercado para o alto. Vai fazer isso? Decisão do mercado. A gente tem que aguardar e ver o que está no gráfico, não inventar nada, viu? No 60 minutos, a linda perna de alta, que encontrou resistência, não conseguiu passar, está devolvendo um pouco, execução de lucro, movimento de maré, está tudo bem por hora, não tem nada de mais. O índice hoje abriu, fez máxima do dia, não sustentou, para quem estuda por aqui, foi só bater na venda e colocar aquele dinheiro no bolseto. Olha aí, hoje deu para operar na ponta vendida, na ponta comprada e no final do dia, caiu o volume, o mercado de lado, média de lado e a novata, o novato quer ganhar dinheiro por aqui, vai arrumar stop. O dólar tem semana positiva, 3%. Claro, a bolsa desceu, o dólar está para o alto na contraponta e isso já preocupa um pouco por aqui. Dólar para o alto, pressão na inflação. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades, mas primeiro, que bom que você está por aqui, Deus te abençoe, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Agora a gente vai dar uma passada, como hoje é dia 30, em como se saíram as ações na ponta comprada no mês inteiro. Destaque, Light, subiu 54,83%. Lojas Renner, 29,86%. Bradescão, 25,13%. AON e APN para o alto. BRF, 22,89%. Minerva, 19,40%. AOI, 17,51%. B3, 16,13%. Semig, subiu 14,61%. Banco Pan, 12,67%. Eco Rodovias, 11,42%. Ambev, 10,88%. DASA, 10,55%. Cirela, 10,44%. Dexco, 9,58%. E General Shopping, subindo 9,52%. O que você faz? Olha aí, vou descendo aqui, você dá um pause, anota o nome da ação aqui, essa coluna aqui, e faz o seu bom estudo. Ambev está para o alto, trocando de CEO e com expectativas positivas no mercado. O que você acha? Tem Ambev na carteira? Qual o seu preço médio? Coloca nos comentários e me deixa saber. Pois bem, Semim, no mensal está positiva, 10,94%. A semana é positiva, 2,34%. Hoje a ação sobe, 0,53%. Não quis saber de dia de mercado ruim. Tem um pessoal comprado R$5,80. Quem está comprado, alvo stop e deixa o mercado trabalhar. Vale a pena, um bom estudo por aqui. Taê 11, Taesa, pedido de vocês, que gráfico lindo. Essa ação está na minha carteira de longo prazo há muitos, muitos anos, estou contente da vida. Eu executei metade da minha posição em Taesa, não porque ela é ruim, mas tinham outras ações de longo prazo, com dividendos, que eu não tinha na carteira. Uma delas, BB Seguridade. Aí com o dinheiro que eu executei em Taesa, muito positivo, vendi metade, eu adquiri outras ações para poder ter meses onde vou recebendo dividendo. Só por isso, mais nada. O que a gente tem por aqui? O mensal positivo, 6,64%. A semana negativa, 0,90%. Olha aí, hoje a ação sobe, 0,85%. Já chegou a subir mais. E olha os 60 minutos. Não tem operação técnica bonitona na ponta comprada. Para comprar aqui, só o rompimento da máxima histórica. Dá para fazer? Dá, mas tem muito risco. Se você vai fazer, juízo, alvo stop. E deixa o mercado trabalhar. Lojas Renner subindo no mês, 30,32%. Na semana, desce 2,70%. No diário, hoje ela sobe 1,35%. 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Já teve uma operação por aqui, 17,85%. Olha aí, deu para botar o primeiro alvo no bolso e ela desceu. Quer mais uma marcação por aqui? Coloca nos comentários. Compartilhe o nosso vídeo. BRF na tela. Está subindo no mês. 22,55%. Na semana, sobe 2,46%. Em que canal você acompanha as ações? No mensal, semanal, diário? E diz se tem oportunidade ou não nos 60 minutos? Com fluxo de investidor estrangeiro, agenda de dividendos, carteira recomendada? As que mais sobem, as que mais caem? Aqui é um vídeo completo com aula para você. Verifica se está inscrito no canal. Não esquece de deixar seu like, é muito importante. Coloca nos comentários se você tem alguma observação sobre o nosso vídeo. Se quer que mude isso, aquilo, acrescente. Coloca aí. Você ajuda a criar o nosso conteúdo. Eu conto contigo, viu? Olha aí. O diário. Hoje a ação sobe 0,4%. Quase nada, mas é melhor que qualquer negativo. E para comprar aqui, R$26,35. É o rompimento. A operação é um pouco arriscada por causa da distância da média e o preço. E perda sobre a compra. Muito juízo por aí. Petrobras está positiva no mês. 7,84. Pegamos excelentes oportunidades por aqui. A semana é positiva. 6,53. Salvando o mês. Hoje a ação corrige. 0,8. Quase nada. Petróleo Brent futuro para baixo. Ela está segurando por aqui. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Difícil demais. A máxima histórica está logo aqui. Seu amigo Dom colocou linha para você. Quem está comprado? Alve Stop. Deixa o mercado trabalhar. Quem está de fora? Tem muito risco. A Vale está negativa no mês. O mercado todo para o alto. E a Vale negativa. Quase nada. 0,94. Menos de 1%. Mais e negativo. A semana é positiva. 3,19. E olha aí. Testou média de 21 na semana. A média de 21 disse. Ei, não é assim não. Vai aonde? Semana que vem eu vejo o que faço contigo. Então semana que vem estaremos juntos todos os dias para ver para onde vai e vale. A gente passa a semana junto aqui, rapaz. E isso é muito bom. Queria te agradecer por isso. Eu amo o que faço. Faço com empenho e muita alegria, viu? Diário. O que a ação tem hoje? Está corrigindo. 0,8. Quase nada. Gráfico de 60 minutos. No vídeo de abertura de mercado de hoje tem aqui no izinho o vídeo. Tem uma marcação onde entra o pessoal da ponta comprada. Não falo. Vai precisar ver o vídeo de abertura. Olha aí. Azul. O mensal é negativo. Desce 32,38% no mês. A semana é negativa. Descendo 28,68% na semana. E hoje ela desce 1,45%. Eu disse ontem. Nada de achar que a ação é ioiô. Bateu lá no fundo. Vai voltar. Você sai comprando. Achando que vai ficar rico. Não é bem assim. De vez em quando dá certo. Você vai para o de vez em quando. Acaba jogando dinheiro fora. Gráfico de 60 minutos. Operação técnica bonitona na ponta comprada. Aqui não tem. Dá para fazer uma operação pelo risco? Dá sim. Quer marcação no vídeo de abertura de mercado de segunda-feira? Coloca nos comentários. Compartilhe o nosso vídeo. Embraer. O mensal é positivo. 6,14%. A semana é positiva. 1,04%. Podia ser melhor. Mas fez nova máxima histórica. 47,44%. Hoje a ação não quer saber de mercado para baixo. Está positiva. 0,28%. Amigo Dom. Quero comprar. Aqui só pelo risco, rapaz. As melhores compras já foram por aqui. Todas as linhas verdes deram para colocar dinheiro no bolseto. Tem muito risco aqui. Jogando no semanal ainda está muito longe da média. E na sobrecompra. E no mensal também. Longe demais da média e na sobrecompra. Risco. Muito risco. Marfrig. O mensal é positivo. 27,94%. A semana é negativa. 0,69%. Quase nada. Olha aí, rapaz. Hoje a ação desce 1,30%. Nos 60 minutos tem um pessoal querendo comprar. R$15,02. Mas já tem um pessoal comprado. Então você escolhe o seu ponto. Dá uma olhada no vídeo de abertura de mercado. E faz o seu bom estudo. Aqui tem um pouco mais de risco. Porque a ação decolou. Afastou da média e está indo para a sobrecompra. Magalu tem mês positivo. 10,12%. A semana é negativa. 10,57% negativo na semana. Hoje ela desce 5,43%. Esticando a correção de ontem. E perdeu média de 21% no diário. Aí o novato vê a ação descendo 5% no dia. Fala. Ela compra amanhã na abertura. Ela volta os 5, eu fico rico. Ela mergulha mais 5. Você vai para o prejuízo. Não tem operação técnica na ponta comprada. Está ganhando dinheiro pessoal da ponta vendida. Que está apertando e apertando com força. Bia tem mensal super positivo. 62,86% positiva no mensal. A semana é positiva. 13,57%. Quatro semanas que a ação só vai com uma perna de quase 90%. Vencendo média de 21%. Quem está comprado está bonitão. Hoje a ação sobe 6%. Não quer saber de mercado para baixo. Só vai. Olha, não tem conversa. Quem está comprado está bonitão na foto. Quem está de fora vai precisar aguardar aqui uma oportunidade técnica. Ou entra pelo risco e aí paga para ver. Fica complicado, viu? E RBR3 tem mês positivaço. 64,04% positivo no mensal. A semana é positiva. 0,27%. Quase nada andou de lado durante a semana. Isso é muito bom. A distância entre a média e o preço. Que está grande. No semanal, no mensal, no diário. Está na sobrecompra. Isso aqui ajuda bastante, viu? Quando a gente vai para o diário. Hoje a ação corrige 1,17%. Mas se você repara por aqui, olha. Tem uma faixa de preço. Onde ela toca topo, toca fundo. E não vai a lugar nenhum. Isso é ótimo. Se ela faz isso mais alguns dias. A média de 21, que estava muito longe. Vai aproximando do preço. A distância agora é de 20%. Já foi maior. Quanto menor essa distância, melhor para quem está comprado, viu? Preste atenção por aí. Dona Oi. Está fazendo correção forte hoje. Agora, 6,77%. Chegou a descer mais de 8. Gráfico de 60 minutos. Deu compra? 479. Dinheiro no bolsito. Agora, quem comprou Euforia ontem e não estopou, viu uma correção de mais de 16%. Saber a hora certa de comprar uma ação, a hora que você não deve comprar uma ação, a hora de vender. Isso é importante. É isso que faz a diferença no mercado. E é isso que eu tento passar para você aqui. Devagar, mas sem parar. Você vai aprendendo. Olha aí. Americanas, o mensal é negativo. 89,49%. A semana negativa, 3,67%. Hoje, a ação desce 3,67%. Não tem nada para fazer por aqui. Só opera o pessoal do Trade. Muito juízo. Aqui outros vídeos para você continuar no canal, estudando e aprendendo muito mais. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser. Considere fazer a nossa mentoria. 300 reais. Chama no WhatsApp. Consiga no mercado as suas melhores oportunidades e vá atrás daquilo que todo mundo procura. Resultado. Chama. Eu conto tudo para você.